Em novembro acontece a sétima edição da Corrida Solidária da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pinhalzinho. Ela que acontece anualmente em prol das mulheres que lutam contra o câncer. A Corrida Solidária da Rede Feminina de Pinhalzinho, ela foi criada em 2018 com o objetivo de promover a saúde. Sabemos que a atividade física, ela interfere na qualidade de vida e também na prevenção de muitas doenças. Este ano estamos realizando a sétima Corrida Solidária, que acontecerá no dia 10 de novembro. Às sete horas da manhã será dada a largada na Praça do Lago, em frente à Biblioteca Municipal. Estamos aqui para convidar então a todos os munícipes de Pinhalzinho, a toda a região também, para participar. Por que dessa Corrida? Ela também visa angariar fundos para a manutenção da rede feminina e também para ajudar as mulheres que estão acometidas pelo câncer. Nós temos então a troféu para o primeiro lugar, tem diversas categorias, inclusive de idade. Então todas essas informações tu pode ter acesso a nossas redes sociais através do QR Code e lá tem o regulamento, onde tem todas essas informações, inclusive as informações da inscrição para a corrida, que ela é toda online. Então nas nossas redes você poderá encontrar o link do qual você fará então a inscrição. Nós temos a caminhada, que é 5 mil metros, também temos a corrida, 5 mil metros e 8 mil e 500 metros. Então as duas modalidades de corrida e de caminhada. Qualquer dúvida então dá uma ligadinha aqui para a rede feminina que a gente estará respondendo as dúvidas que vocês tiverem.